Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Louco por Leilões. Gladys, onde você está hoje, Gladys? O que é isso? Isso é um muro de carros? Galera, é? Vocês já tinham visto um muro de carros? Galera, eu confesso que eu nunca tinha visto tanto carro empilhado na minha vida, não. Olha aí, ó. Fernandinho, bosta pra galera lá, ó. Galera, com certeza são carros que vão para a sucata, por problemas de documento, por outros problemas também, né? Não é só um problema. Então é o seguinte, carros que vão para a sucata. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje? Onde que você está? Galera, eu estou aqui hoje na cidade de Serra, no Espírito Santo. Grande Vitória, né? Eu vim aqui pra mostrar pra vocês, olha ali, ó. Carros pra uso. Mostra o Renault Clio. Olha o Celtinha. O Gol, galera, com rodão. Ah, tem o New Beetle também, olha aí que tchutchuca. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com detalhes, hein? Presta atenção no mim aqui. Ó, esse leilão vai acontecer dia 8 do 11, 8 de novembro, na Sumaré Leilões. www.sumareleilões.com.br Leilão do Detran, galera. Detran, vocês já sabem, a maioria parou com o carro rodando. Entendeu? O carro foi preso por algum motivo. Se ele foi preso, ele estava rodando. Então, a chance da gente comprar um carro inteiro, não faltando nada, é muito grande, beleza? Gladys, mas e documento? O documento demora, galera? Detran de Minas. Detran do Espírito Santo, eu nunca comprei. Detran de Minas, eu já comprei. 15 dias, a documentação está na mão. Então, eu sinceramente não sei falar pra vocês. 15, 20, um mês, não sei passar essa informação, tá bom? Mas, lembrando que, quando você compra do Detran, você está comprando do governo do estado. Detran de Minas, Detran de São Paulo, governo do estado. Dessa forma, você compra o carro sem impedimento nenhum, tá bom? Vem comigo, vamos mostrar essa joia aqui, ó. New Beetle, ano 99, 2000, galera. O que vocês acharam? Mostra a frente lá, Fernandinho, mostra pra galera. Tá até escrito nele aqui, hashtag, pega meu beijo, ó. Você tá doido? Pessoal, vamos fazer aquela análise morfológica e sintática nele? Vamos. Eu confesso que eu já vi algumas coisas aqui que deixa a desejar, hein? Mas vamos lá, tem coisa boa por aqui, hein? Galera, nós temos isso aqui quebrado, ó. Farol de milho quebrado aí. A frente dele, capu, é bom. Parabrisa, tá trincado, Gladstone? Não, não tá trincado. Parabrisa é bom. Ranhado aqui. Aqui nós temos que mexer, hein? Pneu. Não tem, galera. Tá aí, mas não tem, tá? Porta aqui, ok. Lateral, nada pra fazer. Galera, inicial aqui, ó. Nove mil e duzentos, hein? Tabela. Trinta e três cruzeiro. Trinta e três mil. Vem comigo, pneu. Aqui tem, galera. Vamos ver o lado de lá? Primeira traseira. Traseira boa, ó. Nada que desabona, não, hein? Parte traseira dele, filé. Pneu traseira aqui também, galera. Olha que show. Hum, tá uma teteia. Vamos ver o pneu dianteiro e essa lateral? Ô, Fernandinho, mostra pra galera o teto solar, ó. Olha aí, galera. Com teto, hein? Eu não sei se todo nilbito sai com teto, sinceramente. Galera, aqui tá meio apertado, ó. Pneu não tem. Farol aqui, nós vamos ter que dar aquela polida. O farol da frente e também a seta ali quebrada. Vamos ver por dentro dessa criança? Olha aí. Hashtag pega meu beijo. Entendi, foi nada. Opa, opa, opa. Fernandinho, mostra aí, ó. Galera, painel quebrado, olha aqui. Ô, Gladys, por que esse painel tá quebrado? Ô, galera, eu sinceramente, eu não sei. Mas vamos dar um palpite? Esse carro tá preso num pátio. Será que isso é problema que eu estava procurando droga? Ô, galera, sinceramente, eu não sei falar não, hein? Painel quebradinho aqui. Ele é automático, galera. Teto. Chave não tá aí. Detran é difícil a gente conseguir funcionar, viu? Geralmente a gente não consegue funcionar, tá bom? Banco de couro. Deixa eu ver se tem aqui uma metragem ali. Espera aí. Aí, ó. 135 mil em janeiro de 2021. Vamos ver o painel. É bonito o console desse carro, né, galera? O painel. Achei legal. Quebrado. Algumas coisas aí. Ah, ele tem um descanso aqui, ó. Descanso de braço aqui. Como é que é? Aperta. Ah, Gladys. É só apertar aí, Gladys. Tom. O banco tá fora aí também, galera. Eu acho que... Estava procurando alguma coisa ilícita dentro desse carro, hein? E aí? Vocês gostaram? Ó, tirando... Isso aqui. Comidinha aí. E mais o painel, né? É um carro que é o seguinte. É um carro que foi futicado, né, galera? Palavra é essa mesmo? Por dentro ele foi... Tá bem futicado. Tá bem... Bem cheio das coisinhas pra fazer, né? Tabela, 33 mil. Valor inicial, 9 mil e 200 reais. Então tá aí. Quem quiser um nilbito, Leilão da Sumaré tem lote 111. Mostra aqui o site pra galera, ó. www.sumaréleilões.com.br Detran do Espírito Santo, dia 8, galera. 8 do 11. Vamos ver esse golzinho aqui? Lote 88, é um gol ao rodão? Pra quem gosta de rodão, hein? Eu confesso que eu já gostei, viu? Presta atenção. Olha aqui, galera. É um assalto. Galera, 2014, 2015. Presta atenção. Lance inicial, 11 mil reais. Gladys, quanto que é a tabela do carro? 40 ou 41, tá bom? Por quê? Galera, eu sinceramente não sei identificar se é 1.0 ou 1.6, tá? Mas vem comigo. Vamos dar uma olhada na criança? Vamos fazer aquela análise, hein? Morfológica e sintática. Vamos começar pela frente aqui, ó. Puxa a placa aí, galera. PPD 4055. Capu bacana, farol ok, também o para-choque ok, olha aí, ó. Lógico, né, galera? Tem uma coisinha pra fazer aqui na grade, o que é normal de um carro que a gente compra no leilão. Mas o interessante é o seguinte, não é carro fuçado, não é carro destruído, não é carro batido. Aqui, ó, no mecânico, 5 dias, no máximo, tá pronto pra rodar, beleza? Vem comigo. Tem um dodói aqui, nós precisamos pintar. Olha aqui o paralama também, galera, ó. Uma amassada aqui, a lateral aqui, porta, filé, boa. Aqui, galera, tem um ranhado aqui, ó. Aqui nós precisamos pintar também essa porta, ó. Ranhado aí. Traseira boa, a lateral traseira. Vamos ver pneu já de uma vez? Ó, galera, o pneu tá bom, hein? Ó. Hankook, pneu bom, marca boa. Esse aqui é aro. 2, 2, 5, 45, 18, galera. Roda 18. Esse pneu também tá bom, viu, galera? Vamos ver a traseira? Filé, roda 18. Olha como é que fica imponente as rodas pra fora. Porta-mala, ok. Pneu aqui também bom, galera, ó. Vamos ver a lateral? Aqui, ó, um dodói aqui também. Igual do outro lado. Eu tô achando que isso aqui é da empilhadeira, viu, pessoal? Vocês concordam comigo ou eu tô equivocado? Tanto de um lado quanto do outro. Pode ser a marca da empilhadeira. O pneu aqui tá mais fraco um pouco que o lado de lá, mas bom também. Vocês gostaram? Aqui, ó. Ó o parabrisa, ó. O parabrisa tem que trocar aí, ó. Então coloca na conta aí, quinhentão, hein? Vamos ver o interior? Fernandinho, entra de lá, ó. Deixa eu abrir aí. Galera, o interior dele é bonito, ó. Olha o painel. Perfeito. Aqui também. Ó, galera, tem ar-condicionado, hein? Vamos abrir o capô lá que eu vou mostrar. Mas primeiro o interior aqui, ó. Vamos ver quilometragem, se dá pra ver aqui. Aqui não. Aqui tem uma, ó. 130 km, galera. 130 mil. Pode ser, lógico, né? Que tem alteração, mas a última troca aqui com 131 mil quilômetros. Vamos ver a parte traseira dele aqui. Ô, galera, o teto dele, ó, é que nós vamos ter que lavar, ó. Lembra que eu falo com vocês daquela guariba? Aqui precisa daquela guariba de 600. 600, mas os bancos, só isso aqui, ó. O banco em si não tem rasgar, tem descascado aqui. Vocês observaram isso aqui, ó. Olha como que ele é forrado, galera, ó. Aí, ó. Ele é todo forrado, ó. O nome do chassi tá aí. Todo forrado. Não sei o que que é isso, não. Ele tinha um som aqui, né, galera? Olha aí, ó. Preparação de som. Forradinho bonito, hein? Gostei, viu? Vamos ver o capu, o motor, como é que tá? Vem comigo. Ô, galera, aqui tá um sol no Espírito Santo. Hoje é dia... Que dia que é hoje? 28? Hoje é dia 28 do 10, sexta-feira, galera. Mas tá um sol, ó. Vou mostrar pra vocês. Meio-dia agora, galera. Meio-dia. Sextou, meio-dia. E nós estamos trabalhando. É, ó. Pra mostrar pra vocês, galera, ó. Então, valoriza. Dá aquele like. Dá o like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aí, ó, galera, o ar-condicionado. Direção hidráulica reservatório tá aqui, ó. A bomba do hidráulico. Então, tá aí. Um carro completinho. Ó, galera, dá a dica aí. Esse carro é 1.6 ou 1.0? Que se parece demais aqui, eu fico na dúvida. Faltando aqui, ó. A bactéria, a bateria, hein. Vocês gostaram? O que que desabona o carro? Motor completo, galera. Faltando a bateria. O que que desabona o carro? Vamos falar? Para-brisa. E aquele lodói. Um do lado, outro do outro. E o para-choque aqui. Só isso pra fazer. Vem comigo. Vamos fazer um orçamento aqui. Quanto que eu gastaria pra colocar esse carro rodando, hein? Eu, na minha cidade, tá? 600 do documento. Isso aí é fato. 600 da Guariba. Aquela limpeza geral, lavar o teto, tirar os bancos e tal. Mais 600, 1.200. Pintura dessa porta e pintura da outra porta. 600 também, 300 cada uma. Que às vezes vai pintar só a parte de baixo. Somou aí com 1.200? 1.800. Vem comigo. Para-lama. Coloca mais 300 aí, ó. 2.100. E mais o para-choque. Tirar esse dodói aqui, ó. Pra ficar lindo, hein, galera? Lindo, lindo, lindo. Quanto que foi? Nós tava em quanto? 2.100. Galera, 2.500. Vai que tem alguma coisinha, uma troca de óleo e tal. 2.500 tá pronto pra rodar. Você vai pagar o quê? O lance, mais o 5% do leiloeiro. E mais os 2.500 aqui, beleza? Vão comigo. Tabela é 40 cruzeiro. Inicial 11, hein? 11 mil reais. Vão no Celtinha aqui, ó. Pra quem gosta de Celtinha, 4 porta, lote 113, galera. 2003, 2004. Puxa a placa aí, ó. Lembra daquele aplicativo que eu já falei com vocês? Placa FIP? Olha aí, ó. 17 mil reais. Galera, eu já vi aqui. Tem umas coisinhas aqui pra gente fazer. Mas vem comigo. Vamos ver. Vamos começar aqui da parte traseira dessa criança. Saltinha 2003, 2004. Para-choque bom. Tampa traseira dele também é boa. Não é ruim, não. Ó, aqui já dá pra ver aqui um... Um dodói aqui, ó. Tem um B.O. aí, galera. Galera, sabe o que eu notei nesse carro? Ele tem muitas marcas de ferrugem, sabe? De marizia. Daqui a pouco nós vamos ver o interior. Ele tem um dodói aqui também, ó. Um ondulado aqui. Vem comigo. Aqui ele tá bom. Aqui já foi pintado, galera, ó. Esse carro já foi pintado, ó. Tá vendo aí o que eu tô falando com vocês, ó? Olha aí, ó. De fora a fora, ó. Estão aqui. Ah, Gladys, eu vou comprar e não quero pintar. Show! Você vai usar? Leilão tem muito carro pra uso, galera. Carro mais barato. 17 mil, inicial 4.800. Então pode ser que você compre barato, faça um bom negócio e use do jeito que tá. No dia que você quiser reformar, você reforma, hein? Vem comigo. Vamos continuar aqui. Ah, o para-choque bom. Os faróis também. Vamos ver pneu? Pneu aqui tá bom, hein, galera? Pneu bom. Outro dodói aqui, ó. E mais um aqui, ó. Tá vendo? De ferrugem também, né? De marizia. Esse daqui eu acho que é empilhadeira, hein, galera? Pneu bom aqui também, ó. Deixa eu abrir aí pra gente ver ele, filmar ele por dentro. Ó, galera. 202 mil quilômetros rodado, é o que tá marcando aqui. Pode ser que esteja diferente pra mais, né? Ó, ele tem ar-condicionado, hein? Vamos abrir lá pra gente ver. Painel dele, nada que desabona. Um volante, né, galera? O volante tá ruim pra caramba, ó. Um volante. 180 reais esse volante. Não é caro, não. Interior com capa. Pode ser que o banco esteja melhor ainda que a capa, ou pior, nem depende. Vamos ver aqui a traseira. Ah, é a parte traseira dele, bom também. Teto, aquela guariba. Então tá aí, vamos ver o motor aqui. Pô, galera, o que eu falei com vocês, ó. Já passaram silicone aqui, ó. Esse aqui estufou de ferrugem, ó. De marizia, tá vendo? Então, de fora a fora aí, ó. Gladster, eu vou usar. Ah, cara, usa-se mesmo. Pega, vai trabalhar. Imagina você, você tem um filho, uma esposa e uma moto. Cara, eu tô precisando de um carro barato pra eu ir à igreja, pra eu ir ao supermercado, pra eu levar minha esposa no hospital, junto com meu filho. Aqui pode ser a sua solução, tá bom? VHC. Ô, galera, eu falei com vocês que tinha ar-condicionado, mas ele tinha, tá? Ele não tem, não. Ó, compressor não tá aqui, tá só o lugar do compressor aqui. Tubulação do ar já tá tampado aqui, galera, ó. Deixa eu mostrar aqui, presta aqui. Olha ali, ó. A tubulação do ar já tampada ali. Vocês estão vendo as duas tampinhas? Então ele tinha... O ar-condicionado. Vamos ver o óleo? O óleo e, ó, filé. Vamos ver água, galera? Você tem água? Tem água, galera? Ó, aqui tá dando pra ver que tem. A mangueira do ar aí, ó, isolada aí, ó. Então o sistema de ar não tem. Aí o que eu falei com vocês, galera, é das ferrugem, ó. Olha aqui. Olha aqui também, ó. Olha aí, ó. Uma arizinha, né, galera? Bateria não tem. Então é isso aí. Se a pessoa comprar, às vezes, pela foto, pode ser que saia mais caro um pouco, entendeu? Então, assim, o ideal é visitar, que aí você pega esses detalhes. Você não compra na dúvida, entendeu? O risco de você tomar prejuízo, ele é muito menor se você visitar, tá bom? Então tá aí, três lotes analisados. Leilão, que dia? 8 do 11, no Sumaré Leilões. Presta atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele joinha, beleza? Tô contando com vocês aí pra eu bater aqueles 100 mil inscritos, hein? Outra coisa, se você não me segue lá no Instagram, lá eu adianto onde que eu tô. Então, clica aí, se inscreve lá no Instagram, arroba louco por leilões. Vocês gostar de ver o muro de carro? Eu achei interessante. Obrigado, tudo de bom pra vocês.